E aí Galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui E nessa noite, é... Nublada, ofuscada, esfumaçada, neblinada Seguinte, mais um vídeo da nossa série Caçadores de Lendas Você sabe que nós estamos aí no mês do Halloween Eu estou preparando aí um vídeo com o Fred Kruger pra vocês E vai ficar bem legal Vai ficar bem legal mesmo esse vídeo Eu ia gravar hoje, mas eu acho que ia ficar zoado Porque eu tô com... Um pouquinho sem tempo Mas vai sair aí Antes do dia 30 Acho que é dia 30 ou 31, né? Que é o dia do Halloween Halloween ou Halloween, sei lá Enfim, galera Nossa série aí tá saindo vários vídeos De mistérios Caçadores de Lendas Lugares tenebrosos, sinistros Lugares onde encontramos coisas que nunca vimos na história do GTA V E na história do GTA V, 5 anos Jamais foi visto o que nós vamos investigar Até porque nem eu vi, certo? Mas nós vamos conferir se existe uma cidade fantasma E o que tá causando esses mortos-vivos Mano, na verdade não são mortos-vivos Mas são almas penadas Mortos-vivos é zumbi, né? São almas penadas Então, bora lá verificar isso, galera Eu já tô aqui com a minha shotgun de sal Eita caramba Ah, minha filha Eu não vou poder te ajudar, não Não vou poder te ajudar Bom, galera Vamos É ficar Mais ou menos nessa área aqui Que nós estamos Então Eu vou até o fim dela Pra ver se a gente Vê alguma coisa Pra ver se a gente se encontra Alguma coisa estranha, mano O tempo tá muito estranho E bem confuso É o Caçadores de Lendas Já vai deixando o seu like Compartilhando E Assinando o sininho aí Para os novos vídeos Vamos lá ver o que a gente vai encontrar aqui Ah, galera Eu tava falando de fazer uma live De Red Dead Provavelmente não vai ter Meu Minha placa de captura Ela não tá funcionando muito bem Com Com OBS aqui Eu não consegui configurar direito Então Pra mim abrir uma live Que vai ficar zoada Então eu vou deixar quieto O que eu vou fazer? Eu vou gravar alguns vídeos É Que eu achar legal Que eu achar interessante Trazer aqui pro canal E Aí vocês Dá aquela força Aquela moral E aí você já pegou Red Dead Eu não sei quanto Que você tá vendo esse vídeo Mas Tem uma galera jogando aí já Né Os Youtubers Aqui galera Fica mais ou menos aqui Vou parar aqui, mano Bom, seguinte Eu vou avançar Vamos avançar Pra ver se a gente vê alguma coisa Opa Tem algo estranho ali, mano Bora lá galera Investigar Ficar em primeira pessoa Pra dar mais Pra dar mais Emoção Tá pra entrar aqui Lugar é esse Tem algo queimando ali Lugar é esse aqui Véio Ah Que susto É um ritual É um ritual Galera Caraca É um ritual Mano Um ritual Satânico Aqui Véio Temos duas entradas Galera Temos duas entradas Tem essa daqui E essa daqui Qual que eu vou Vamo lá Mamãe Irmã Do Eu escolhi Essa Tá Aqui Vamo Vamo aqui primeiro Vamo aqui primeiro Rapaz Que medo Mano Meu Deus Onde eu tô Que lugar é esse Véio Depois a gente volta Naquele Se der pra voltar Cara Dá pra voltar Dá pra voltar Caraca Onde que eu tô Mano Caraca Tem uma carcaça Aqui Velho Ei Ei Quem são aqueles caras Quem são aqueles caras Uma casa Uma casa aqui Mano Será que eles são Eles são passivos Ei Que isso Sai Sai Meu Deus Meu Deus Que barulho é esse Corre 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 Caraca As almas Aqui Galera Caraca Caraca Olha as almas Caraca Caraca Que troço Absurdo Eita Tem um cara Morto Aqui Que barulho é esse Mano Que que tem Nessa casa Mais uma alma Aqui galera Mais uma alma Não Mais um morto Caraca Que que tem aqui em cima Meu Deus do céu Tem alguma coisa Dentro dessa casa Veio Olha as almas Ali velho Que bizarro Dá pra entrar Que bizarro Mano Galera Ainda tem um outro Local Que desgraça É essa Veio Tá vindo esse som Da onde Que que é isso aqui Mano Que que é isso Ah Eita Eita Sai 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 Caraca Que que é isso Mano Olha o caldeirão Do cão Eu peguei fogo Véi Que que é isso Que isso Caraca Que desgraça Foi essa Que isso É maluco Meu Deus do céu Vou embora daqui Véi Caraca cara Que que negócio bizarro Mano Olha as almas Aqui meu Deus Que lugar Que lugar Onde eu tô Vamos lá Do outro lado Mano Que que será Que tá causando Isso galera Será que é um feitiço Alguma Meu Deus Cara Que que é isso Véi Bora Vambora Vamos lá Que tem Do outro lado Mano Meu Deus Cara Uma casa Que que é aquilo Quem tá ali em cima Dá pra subir Caraca Dá pra subir Véi Tá uma casa Na árvore Nossa Mano Que que tem Na em cima Véi Que que tem Na em cima Véi Tô com medo Gente Que que tem Aqui em cima Véi Eu a bruxa Ei Ai Caraca A bruxa me matou Véi Uma facada só Caraca Galera A bruxa me matou Véi Eu tô Olha isso Ritual Caraca Que coisa Bizarra Véi Meu Deus Do céu Bom Galera É o Feitiço Da bruxa Mano Eu tô Feitiçado Agora Olha o jeito Que eu tô Vou sair Daqui Mano Olha o Ritual Dela Dela Aqui Cara Que troço Bizarro Mano Meu Deus Bom Vamos ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um Caçadores de Lenda Encontramos a bruxa Aí cara Com um ritual Sinistro Olha o jeito que ela me deixou Bom Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Fui Fui